Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João, do Museu de Arte Sacra, gerente do Educativo. E a gente vai iniciar hoje uma série de desafios, chamado Um Conto da Minha Cidade, onde você vai contar uma história de algum ponto interessante, algum fato histórico da sua cidade aí para a gente conhecer. Eu vou iniciar hoje contando aqui essa história que eu acho bastante interessante, ela não é muito bonita, ela é bastante triste, mas eu gosto muito desde que sou adolescente, ela me impressiona. Essa aqui é a Praça Manuel Murtinho, também conhecida como Praça do Caicai, ali é a praça. E ela fica bem no centro da cidade, praticamente hoje, no bairro Goiabeiras. Mas aqui em 1867 foi um cemitério, o cemitério Nossa Senhora do Carmo, que ficou conhecido como Cemitério do Caicai, em função do número de mortes que aconteceram em três meses durante a epidemia de varíola, ou doença da bexiga também, como a galera chamava à época. Bom, fizeram o cemitério às pressas para poder dar conta do número de corpos, e depois, durante esses três meses, as carroças passavam à noite, né, amontoando esses corpos para trazer para cá, o número era muito grande. Um tempo depois, ninguém sabe por que, o cemitério passou muito tempo sendo cuidado pelo exército, depois foi abandonado, a cidade acabou engolindo esse espaço, abriu-se ali a Avenida São Sebastião. Dizem que, na oportunidade da abertura, encontraram muitas ossadas, mas não se sabe o que fizeram com elas. E existem projetos aí para transformar a praça no memorial a essas vítimas, e também memorial aos voluntários da pátria, né, que foram para Corumbá, tomar Corumbá da invasão paraguaia. Por quê? Porque, segundo se conta, né, foram eles que trouxeram a doença, né, eles vieram depois da guerra, com a doença e espalhou pela cidade. A doença foi muito brutal, matou de 30% a 50% da população total da época em Cuiabá. Existe uma diferença aí desses números, vários historiadores, cada um conta uma coisa, etc., mas, de fato, foi impactante, né, e os cuiabanos achavam que essa doença era um castigo de Deus em função da rebelião que havia acontecido uns anos antes, que foi a Rusga, né, quando os cuiabanos se rebelaram contra os colonizadores portugueses. Bom, é isso, dizem que tem muitas histórias fantasmagóricas ainda por aqui, tá, e eu prefiro não confirmar essa história, não passar por aqui à noite, mas se você tiver coragem, pode aqui dar uma conferida à noite para ver se você consegue ouvir ainda o barulho da carroça, que, segundo contam, ainda vem trazer corpos até hoje para cá. É isso, contem aí uma história de vocês, uma história interessante da cidade de vocês, tá bom? E a gente vai ter um prazer imenso de postar aqui nas redes sociais do museu. Beleza? Tchau, tchau!